e aqui um franguinho cozido com almoço eu mostrei temperando né aí aqui eu vou esperar secar essa água para botar um creme de leite dentro aí se der para mim mostrar para vocês eu mostro porque eu tô gravando aqui porque tinha um som ligado aí eu tô aproveitando desligado né já lavei umas roupa a hoje gente vou mostrar aqui pra vocês compartilhar aqui com vocês olha que coisa linda faz tempo que eu tô com o xijirimum aqui né aí hoje eu resolvi cortar ele aqui e vou colocar no frango que eu tô fazendo mas não é lindo diz aí sim não é lindo o franguinho feito na hora com o xijirimum dentro é tudo de bom aqui a gente conhece como xijirimum mas tem gente que conhece por abóbora né vocês aí no lugar do lugar de vocês conhecem como aí eu vou cortar aqui porque eu só tô sozinha eu e minha menina saiu aí não tem como gravar eu processo para colocar no frango né aí quando eu tiver pronto eu mostro vocês tá bom a gente eu já coloquei o xijirimum na panela no frango aí aqui eu não jogo fora eu separo a semente das cascas né aí eu vou faço é garrafada para mim as plantas aqui é ótimo mas tem que separar a casca da semente né aí aqui também a água de arroz eu lavo o arroz aí eu fico com ela aqui né depois eu boto nas minhas plantas principalmente aquelas plantas plantas que tem da flor menina isso aqui é uma bomba rio caseiro um instante e enche de e enche de flor as plantas fica maravilhosa pois é depois qualquer dia desse eu gravo eu fazendo as receitinhas para minhas plantas as garrafadas compartilhar aqui ó arrozinho né almoço tem macarrão né aqui tem cuscuz aqui tá aqui o frango né o frango eu cozinhei o xijirimum dentro mas como nem todo mundo gosta do xijirimum eu fui eu fui eu fui te separei o xijirimum ó aí tá aqui cozido pronto para comer então servido aqui é nosso almoço tem o guaraná ali que eu comprei né para o almoço de hoje e é isso gente e aqui eu vou finalizando este vídeo espero que vocês tenham gostado né do vídeo pequeno vídeo que eu não filmei tudo não que eu tava muito apressada para